Boa noite a todos. Boa noite. Ah, ok. É com imensa alegria e satisfação que eu anuncio a abertura oficial dos nossos trabalhos aqui na Conferência Global de Educação Domiciliar. E essa conferência está acontecendo graças ao trabalho de várias pessoas, e várias pessoas que trabalharam arduamente, às vezes diariamente durante os últimos meses, que realmente acreditaram nisso. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, os nossos patrocinadores, que foram fundamentais para que essa conferência fosse viabilizada. E eu gostaria de chamar aqui para frente os membros do comitê que foi responsável por organizar essa conferência. Pessoas de diversos lugares do mundo envolvidas em um sonho comum que está se realizando agora. Então, eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, meu amigo Mike Donnelly, dos Estados Unidos, para vir à frente. E, em seguida, meu grande amigo também, o Gerald Hobner, do Canadá, para vir aqui à frente. E, continuando, os amigos, Sérgio Saavedra, da Espanha, Eduardo Mendonça, das Filipinas, Alberto Solano, do México, Irina Chamolina, da Rússia, Stuart Chapman, da Austrália, Chin Shen, de Taiwan, Lindert Van Oostrum, da África do Sul, Deborah Bell, dos Estados Unidos, Liz, do Quênia, Existem vários outros amigos que colaboraram na realização desse evento, mas não puderam estar aqui. A gente agradece a eles também. E, em nome de todo o comitê como anfitrião do evento, a gente o declaro iniciada a conferência. E podem ficar à vontade. Hora do selfie. Hora do selfie. Esse é o momento que algumas pessoas que usam terno e fazem pose de importante, começam a falar algumas coisas profundas. E eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Eu vou primeiro dizer alguma coisa que realmente me toca ao coração, que é uma frase de Eleanor Roosevelt, que foi fundamental na feitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós aqui vamos discutir muito a educação domiciliar com o direito humano. E ela disse o seguinte. Os direitos humanos, eles acontecem nas casas, nas vilas, nas fazendas, na vida íntima de cada uma das pessoas. Direitos humanos, eles não estão nos livros, nos registros, nos tratados. Eles estão entre nós, estão nas nossas relações. Eles existem concretamente entre nós. E, para começar, eu gostaria de chamar uma pessoa que é muito especial para nós, porque ele, no Brasil hoje, é a cara da educação domiciliar como direito humano que a gente tem defendido internacionalmente, que estamos defendendo no STF. E eu gostaria de chamar aqui para frente o Moisés Dias, que muitos de vocês... Muitos de vocês já ouviram falar dele, mas, para aqueles que não ouviram, ele mora no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, não é? Isso. E mora num sítio, não é? Mora num sítio, na cidade, educa os filhos em casa. E, nessa luta que ele teve para educar os filhos em casa, ele passou por várias autoridades, várias instâncias da justiça, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Muito mais do que questões jurídicas, nós temos pessoas reais aqui, uma história de vida, uma família. Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de bater um papo rápido aqui com o Moisés. Moisés, você pode pegar o microfone? Moisés, você pode dizer para nós por que vocês resolveram educar os filhos em casa? Bom, quero dizer uma boa noite para todos e que é uma grande alegria para nós, eu e a minha filha, estarmos aqui com vocês, conhecê-los e ver alguns que nós já conhecíamos. E, respondendo a tua pergunta, nós, para ser bem objetivo, eu sei que o tempo é curto, nós estávamos insatisfeitos com o ensino que ela estava tendo na escola. Ela estudava em uma escola pública, nós moramos no interior, como você já mencionou, e, assim, víamos pouco resultado na educação dela, assim, alguns problemas também relacionados a caráter, a formação, o desenvolvimento, enfim, assim, foi uma soma de muitos fatores que nos levaram a tomar essa decisão. E o que vocês perceberam na vida da família, algum tempo depois de adotar a educação domiciliar, o que mudou? Eu acho, não, eu creio que a educação domiciliar, ela é essa parte jurídica, essa parte do Estado, do governo, eu diria que ela é secundária. A parte mais difícil é dentro de casa, na minha opinião, na prática que a gente tem tido. Nós educamos os filhos há quatro anos já em casa, e o desafio de você ser pai, ser professor e ser amigo dos filhos realmente é grande. E nós temos aprendido junto com eles, nós temos aprendido a ensinar. E, assim, o resultado disso que nós podemos ver é que a parte social, por exemplo, falando, que eles normalmente batem na tecla, que criança que é educada em casa não tem sociabilidade e tal. Se vocês conversarem com a minha filha, que está aqui, vocês vão ver que ela é associável, que ela vai conversar com qualquer um de vocês e não vai sair correndo de ninguém. Aliás, a filha do Moisés poderia se levantar, por favor? Então, basta cinco minutinhos de conversa com ela para você ver que ela é associável. Eu tenho mais um menino de nove anos que nunca foi para a escola e que também é associável, conversa, interage com outras crianças, brinca, sabe? Uma criança completamente normal e que tem, assim, um comportamento que tem nos deixado satisfeitos, tanto na parte intelectual como na parte, assim, comportamental, de princípios, de valores, sabe? De coisas realmente que nós damos importância, que são fundamentais para nós. Ok. Eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre o processo, como ele começou e como ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quando nós tomamos a decisão de educar em casa, se não foi algo precipitado, repentino, nós havíamos já lido muito material, estudado, ouvido e visto alguns testemunhos de pessoas, muitas pessoas americanas que educaram em casa e vimos resultados, vimos êxito nisso e nos empolgamos e tal. Mas tínhamos medo por essa questão jurídica, né? E pelo desafio também, né? De educar, de ensinar, de ser professor dos filhos e tal. Então, para nós, isso era um desafio muito grande. Só que o tempo foi passando e, nos dois anos, nós ficamos, assim, namorando dessa ideia. Nós gostávamos da ideia e tal, mas não tínhamos coragem de tomar a decisão, porque nós precisávamos de tirá-la da escola. E aí, assim, a gente viu que ou a gente tirava ela ou realmente ia ser tarde demais. Ela estava, assim, com a idade de 11 anos, presenciando coisas, vendo coisas e fazendo coisas que, sabe, não estavam legais e nós estávamos percebendo isso. E, então, nós tomamos a decisão de tirá-la da escola. Nesse período, a minha esposa estava grávida da nossa terceira filha. Nós temos quatro filhos. E aí, então, você sabe que uma mulher grávida é sensível e tal. Eu não queria que ela passasse por constrangimento de estar recebendo conselho tutelar e coisas desse tipo assim, e ser processado e tal. Aí eu tomei a iniciativa, então, de falar com a Secretaria de Educação. Eu fui até a secretária, pedi para ela, então, se a minha filha podia estudar em casa e prestar as provas na escola. Antes eu falei com a diretora da escola, a diretora topou. Mas a secretária disse que não e citou lá todas as leis do MEC e do ECA. E aí, então, nós entramos, procuramos o doutor Júlio César Tricô e entramos, então, com o mandato de segurança contra a Secretaria Municipal de Canela, que era onde ela estudava na época. E aí, então, caiu na mesa do juiz da comarca de Canela, o doutor Franklin, e em menos de 48 horas ele indeferiu. Então, nós recorremos para o Estado e deu, acho que mais ou menos uns cinco ou seis meses, não me recordo exatamente o tempo. E foi indeferido também, e os argumentos eram que, em básicos, eles não julgavam a lei, essa parte é sua, mas eles davam a opinião deles, da espécie assim, os filhos não pertencem aos pais, os filhos, coisas desse tipo assim e tal, que era o dever e a obrigação do Estado, então, educar. E aí, então, nós recorremos para Brasília, que seria a última instância. Mas, na nossa expectativa, tudo isso seria para ganhar tempo. O que nós queríamos, na verdade, era educá-la. Nós queríamos educá-la em paz. E, enquanto o processo ia correndo, enquanto as coisas iam correndo, nós seguimos com o nosso papel, que era educá-la. E aí, então, caiu na mão do ministro Barroso. Muitos dizem que é coincidência, eu creio em deusdência. Eu creio que foi por isso que caiu na mão do ministro Barroso. E estamos aguardando, então, para ver o resultado disso. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Bem, nos últimos dias antes da convenção, eu fiquei pensando em que tradição a gente está inserido, do que a gente faz parte aqui, onde está a nossa luta dentro da história. E eu me inspirei muito na história das diversas lutas pelos direitos humanos. E essas lutas sempre contaram com pessoas que tinham uma visão. Umas pessoas que viram um mundo melhor do que ele existe hoje, em determinado campo. Pessoas que lutaram pela emancipação da mulher, pessoas que lutaram contra a escravidão, pelos direitos dos trabalhadores, até pelos direitos dos feridos em guerra. E essas pessoas tinham uma visão e tinham uma convicção. Uma convicção de que era preciso fazer alguma coisa para que essa visão se tornasse uma realidade. E, talvez, a história que mais me marcou foi que, em 1823, fundaram na Inglaterra a Sociedade Antiescravagista. E, talvez, vocês não saibam bem da história, talvez ela tenha chegado deturpada, mas o tráfico de escravos para a Inglaterra, na época, era o negócio mais lucrativo que existia. A Inglaterra dominava todo o Atlântico, eram os navios negreiros ingleses que faziam transporte, inclusive para cá, para o Brasil. E era o maior negócio da maior potência imperialista daquela época. Pois bem, em 1823, foi fundada essa Associação Antiescravagista. E vocês sabem quantas pessoas fundaram essa associação? Exatamente uma dúzia. Apenas 12 pessoas se reuniram numa sala em Londres e começaram a lutar para acabar com o negócio mais lucrativo da potência mais rica de todos os tempos até aquela época. E eles resolveram lutar com que armas? Esse, para mim, foi o detalhe mais impressionante. Eles resolveram utilizar a persuasão moral. Eles se propuseram a convencer as pessoas de que a escravidão era algo errado. É engraçado ter que dizer isso hoje, que a escravidão é algo errado, mas naquela época era revolucionário. E muitas pessoas, inclusive, davam uma fundamentação bíblica para isso, se baseando na parábola do bom samaritano. Ou seja, nós temos que ajudar o próximo. E os escravos, os negros, são o nosso próximo também. Eles não podem ser tratados como coisas. Gente, tentem imaginar um pouco essa situação e pensem na loucura que essas pessoas estavam fazendo. E por que era loucura? Você vai tentar dissuadir a maior potência do mundo a abandonar seu negócio mais lucrativo somente com argumentos morais, somente dizendo que está errado? Isso não faz sentido, esse tipo de coisa não dá certo, vivemos no mundo real, não é? Pois é. Dez anos depois de fundada a Associação Ante-Escravagista da Inglaterra conseguiu, em 1833, que a escravidão fosse proibida em todo o Império Britânico. Apenas dez anos depois. Claro que algumas pessoas lutaram bravamente para isso, dedicaram integralmente suas vidas, mas conseguiram. Uma luta improvável. Uma verdadeira luta de Davi contra Golias. E conseguiram mais ainda. Doze anos depois, em 1845, eles conseguiram com que a Inglaterra promulgasse a Bill Aberdeen, que proibiu todo o tráfico de escravos dentro do Atlântico. Eles não levantaram uma arma para conseguir isso. Eles simplesmente conseguiram convencer as pessoas, persuadi-las de que a situação atual não era correta para aquelas pessoas, e deu certo. E vocês podem pensar assim, mas esse exemplo está um pouco distante, está um pouco diferente. Olha, nós temos que nos basear num grande ideal. Nós não podemos, não temos o direito de pensar pequeno. Nós temos que nos basear no que os grandes homens antes de nós fizeram. E esses grandes homens nos mostraram o caminho. Se você tem uma visão, se você persiste numa visão, você consegue mudar toda uma sociedade. Uma dúzia de pessoas conscientes do que estavam fazendo e persistentes no seu caminho conseguiram fazer aquela mudança extraordinária. E, aliás, um pouco mais de história. a sociedade anti-escravagista, ela existe até hoje na Inglaterra, porque ainda existe escravidão no mundo. No final do século XIX, algumas mulheres dos Estados Unidos viajaram até lá. Aliás, eram meados do século XIX, quando viajaram até a Inglaterra para participar de uma reunião da sociedade anti-escravagista. E elas foram proibidas de participar. Por quê? Porque eram mulheres. E elas tomaram uma iniciativa que revolucionou o mundo. Elas falaram assim, está na hora da gente começar a lutar pelos nossos próprios direitos. Naquela época, em nenhum país do mundo, a mulher votava. Nenhum. O primeiro país do mundo a aprovar o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1896. E eu quero fazer uma analogia com a nossa situação aqui, tanto a situação mundial, quanto a situação específica aqui no Brasil. Nós estamos realmente lutando contra um monstro, contra um verdadeiro leviatã, contra um golias. nós realmente somos muito pequenos. Nós ainda somos poucos. Mas nós já estamos conseguindo fazer a diferença. Para as pessoas que já estão nessa convenção há algum tempo, é bem claro que nós tivemos grandes avanços durante esse período. E se nós nos mantivermos firmes e fiéis à nossa visão, nós podemos fazer como aquela dúzia de ingleses fez no século XIX. A gente pode mudar a mentalidade de um país inteiro. E, no caso do Brasil, já estamos conseguindo fazer isso. A nossa briga maior é com o nosso leviatã, com o Estado, e com os interesses corporativos que estão dentro do Estado. A educação, dentro do orçamento público, movimenta bilhões de reais. Existem mais de 2 milhões de professores no Brasil. De alguma forma, eles podem se sentir ameaçados com isso. De alguma forma, eles podem se sentir deslegitimados e podem querer atacar de alguma forma. E, mesmo para o governo, não teria nenhum problema prático em reconhecer a educação domiciliar. Mas o problema é simbólico. É de reconhecer o péssimo Estado da nossa educação aqui. De reconhecer a existência de doutrinação ideológica. De reconhecer a gravidade do problema da violência dentro das escolas. E como é que nós faremos isso? Como é que nós convenceremos o governo daqui, governo de vários outros lugares? mantendo-nos fiéis à nossa visão. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Há muitas coisas acontecendo, muitas batalhas sendo travadas em vários terrenos, mas não importa o que aconteça, não importa o resultado de cada batalha individual. nós continuaremos até o fim. E nós construiremos o nosso capítulo dentro dessa bela história dos direitos humanos. Obrigado. 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 Eu gostaria de chamar, para finalizar, o nosso grande amigo, Geraldo Kubner. Ele que tornou isso possível porque ele construiu a sinergia em torno dessa dúzia de pessoas aqui que vocês estão vendo e que teve esse resultado aqui. E eu creio que nós estamos aqui num momento histórico para o Brasil e para o mundo. E isso muito graças ao trabalho dele. Geraldo, por favor. Aplausos Before I begin, I'd like to turn your attention to the screen and we'd like to see greetings from Jonas Himmelstadt who is the past president of the Global Home Education Conference and a homeschooler persecuted, a refugee, from Sweden, living in Finland. So Jonas Himmelstadt, if we can play the video, please. Not this one. There should be a video. This is Finland and the Arland Islands. This is where I live and homeschool. My father will now tell you more. Hello, everyone. That was my youngest son, 12 years old, introducing you to the surroundings where we live. He is one of the three wonderful reasons why my wife and I home educate our children. I'm Jonas Himmelstrand. I was the chairman of the previous and first ever Global Home Education Conference in Berlin, Germany in 2012. I'm from Sweden in Northern Europe, but reside in a home-educating exile in Finland since four years back. It's wonderful there's another global home education conference. I am so happy it's happening and the strong message it's sending about the force of the global home education movement. I very much wanted to be part of this conference in Rio, but a previous engagement made this impossible to schedule, unfortunately. Therefore, this video, which you can see, has a welcome message from the GHEC 2012 in Berlin to you and the GHEC in Rio 2016. Home education is a movement which obviously has come to stay and to grow. As Professor Christian Beck at the University of Oslo in Norway put it recently, home education is the leading edge of education today and schools have much to learn from home education. In the public Swedish school debate, I claim that no one can seriously discuss school today without taking into account the home education movement and its success academically and socially. The success of home education shows that many current theories on learning and socialization are obsolete. In historical hindsight, I am convinced that compulsory schooling will be seen as a 150-year educational parentheses in the vast human history of home education. The Nordic countries, Norway, Finland and Denmark, all allow home education, as most democracies in the world do. However, the fourth Nordic country, Sweden, is the exception, being so restrictive that for every practical purpose home education as we know it is banned. In December 2011, the Swedish Child Protective Services informed me in no unclear wording that in order to keep my home-educated children safe from their possible interventions, I should take my family and leave the country. In February 2012, we secretly left Sweden early one morning with a ferry to Finland. The Finnish island of Åland is only 30 miles by sea away from Sweden, but light years away in how it views home education. Home education is fully legal in Finland and hardly even an issue. At least a third of Sweden's previous home education population has fled to Finland in the last five years. Also, Norway and Denmark allow home education. So the Nordic countries do fine on home education, with Sweden as the giant and strange exception. If you want to know more about our story, all you need to do is to Google Jonas Himmelsstrand Exile. There are many different reasons to home-educate. Educational, religious, children with special needs, bullied children, lifestyle and others. They're all equally valid. For me and my wife, the entry point to home education was our first child with special needs. However, it didn't take us long to discover the superiority of home education. Our two younger children simply followed naturally into home education. For me, whatever the motive, home education seems at its essence to be about family. And family as the natural context to raise and educate children. Creating a healthy and mature next generation is the most basic of all human activities. The family setting is ideal to raise not only the small child, but also the school-age child. Raising and educating children is first and foremost a family project. Parents must be given the right to choose the form of education given to their children according to the parents' convictions, as is clearly stated in the number of international conventions. And this includes home education. There are also many different ways to home-educate, from school at home to different forms of unschooling. But the point is that also the form of home education must be the parents' choice according to their children's needs, parental convictions, family history and social setting. We are gathered here in Rio, united in the conviction that parents are the ones making the decision how to educate their children with home education as one fully valid choice. This conviction has the most solid roots in human history and evolution, in international human rights conventions and in the real-life experiences of millions of home-educating families all over the globe. To acknowledge this fact and to support home education all over the world today is what the Global Home Education Conference is all about to me. Thank you for giving me the opportunity to speak. Speaking as the chairman of the Swedish Home Educators, we wish you all a wonderful conference with winter greetings from the Nordic countries here way up north. All the best to you all and thank you for making this conference happen. Also, thanks to my son for helping me make this video. Thank you. You got it up now? There we go. Okay. The pictures that you see of the snow make me feel almost like being at home but not wanting to be there yet. We come together, if you can put the slide up, we come together as home educators and those concerned with home education from around the world. We have people here from 25 countries. We have people that are homeschooling for many different motivations, using different methods, and that's why we come together, is to work on our common purpose. Our purpose is to bring together us from around the world to advance the rights of parents in all parts of the world to educate their children through home education. We came together, as Jonas talked about, four years ago in Berlin, Germany, to present home education as a viable alternative. We together there in Berlin explored the diversity of home education and define the validity and the credibility of home education as an alternative to schools. Over the next three days, you will hear that home education is not just a good choice, which it is. But you will hear that home education is not just a fringe option that should be tolerated, but rather it's a fundamental right, a right that's global and transcends borders and cultures. We will explore the fundamentals in laws and treaties that make it not just a dream, but an actual fact that can be chosen. Why is this important? I think to answer this question, it's useful to look at the very basis for which parents choose home education for their children. The reason is simple. Parents love their children. Parents care about their children. And parents who choose home education are simply looking to make the best choice for their children. It's a, it's an alternative. And in looking at the alternative, it provides something that's more than just a basic form of education, or in the laws of the province where I live, an equivalent education. Parents don't want just an equivalent education. They want a better education, a superior education, a superior choice, because they want the best. That's not to criticize the other options. And I think we want to be careful that we're not doing that, because we support choice that parents make. But we do want what we believe is best for our children. And we want to not be criticizing in that, but simply say that because of the individualized and the parent-led characteristics of home education, that can't be duplicated, easily anyways, through any other form, through any other institution, as hard as they may try. And it's simply parents choosing what's best. Home education works, and it does work, because parents, more than anyone else, care about their children. This conference is all about enabling this to happen, enabling parents to not only choose, but to put into action home education for their families, for their children, in all parts of the world. This is a big task. How can we do this as we come together for three days? Well, all we can do is start. We can support each other. We can work together to make our collaborative voice heard. And we can tell others. I'm very thankful that I come from a province in the middle of Canada where home education is legal and has been since the start of our province. We're a very young province. Our province only has a history of 135 years. Before that, it was a fur trading area that people canoed through and those sorts of things. But it has never been illegal to homeschool in the province where I live, and it has been recognized in law for over 100 years. Having said that, I could say, well, I'm good. I don't need to worry about my home education rights. I don't need to worry about the government coming after my family. But I do. I believe that the freedoms that I have, even in a province where I live, in Canada, those freedoms are fragile. The things that I hear that our friends and our other homeschool parents are faced with in places like Sweden, we're one step away from that happening in a country like Canada. Because so often it's the illegal actions and the improper actions of educational authorities that are taken, and unless we stand up and say, as we say in Canada, because we're very polite, we say, excuse me, you can't do that. Canadians, I think, are known for being polite, and sometimes we get even more forceful and say, you can't do that. And that's really what we need to be doing with our standing up and saying something. So I'm thankful for the freedom that I have, but I need to be constantly recognizing the fragility, the breakableness, the vulnerableness of that freedom, certainly for all of us around the world. So I would encourage you to use the opportunity while you're here in Rio, to use the time over the next three days to develop contacts and networks around the world so that you can work together with us, because it's up to all of us, to work together to say, as a Canadian, excuse me, but you can't do that, to the government officials, the education officials, and others, to stop them from taking away our rights. We need to work together in that. I'm really glad that I'm here, because I'm looking forward in the future to be able to say, we came together in Rio. We came together as homeschool parents. We came together as homeschooled grandparents. We came together as legislators and lawyers and people that are wanting to defend and take back the ground, to make sure that parents have the actual right to choose, that it is enabled, that it is enshrined and not taken away. What I'm looking forward to is saying, not that I did it, but I was there. I was there when we did these things and when we joined together and we said, we can do something together. Alone, I can do very little. I'm just stuck in the snow in the middle of Canada. What can I do? I shovel sometimes. But together, we can say, you can't do that because I have a right. Not just because I'm a Canadian. Not just because I'm a bald guy. But because I'm a human being that lives on this earth and that right is fundamental. I was here, and I'm glad you're here. And I'm looking forward to getting to know you and to develop strategies together with you to say, together, excuse me, you can't do that. And I think together we can make a difference. And we can work together, and I'm looking forward to that. So thank you very much. Glad you're here, and looking forward to getting to know you better. Aplausos Bem, agradecendo a presença de todos vocês aqui, eu declaro encerrada a nossa cerimônia de abertura. Amanhã nós teremos vários workshops, vários painéis. Se aproveitem para interagir, se conhecer. Isso aqui é uma grande oportunidade para que pessoas com esse interesse idêntico possam se conhecer, possam trocar ideias e possam se fortalecer juntas. Como o Gerald disse muito bem, juntos nós temos força para estabelecer limites. Sozinhos nós não somos nada. E muito obrigado por estarem todos vocês aqui. O Mike me lembrou de mais uma coisa. Amanhã começa às nove da manhã. Obrigado. 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 Obrigado.